Olá pessoal da Realiza Prêmio, estou aqui junto com o Clivonem. Tudo bem? Tudo certinho. Clivis, a gente está aqui na festa do Arraiá do Voluntário do Sertão, né Clivis? Sim, que acontece no recinto do Clube Ipanema, aqui em Ribeirão Preto. Exatamente, agora você vai conferir tudo o que aconteceu nesse Arraiá. E olha só Carla, vale a pena registrar, é uma iniciativa muito bonita que tem aqui nesse evento, esse momento de arrecadação de donativos para esse projeto que daqui a um ano, mais ou menos em abril do ano que vem, vai levar alimentos, medicamentos, tratamento médico a alguma cidade do Nordeste. E a Revista Realiza Prêmio, eu tenho o prazer de participar desse processo, cobrindo o evento e levando notícias para você sobre essa iniciativa que já tem 17 anos. É isso aí, então agora você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu neste Arraiá do Voluntários do Sertão. Nós estamos na 17ª edição, fizemos esse ano e estamos caminhando para a 18ª. O evento, como se, é mais para confraternizar, para as pessoas que estão encontrando ali e todos eles fazem esse movimento todo, são os próprios voluntários que vendem, convidem seus familiares. Então o intuito é confraternizar e arrecadar fundos para a próxima edição que o pessoal, todos eles querem ajudar, de alguma forma. Temos muito parceiro, tem muitas pessoas que querem realmente ajudar e nós estamos muito felizes com esse evento ter dado certo e ter ajudado milhares de pessoas que a gente, assim, não tem a noção de quantas pessoas são beneficiadas e a gente está muito feliz porque são muita gente querendo ajudar. Nós, sem eles, a gente não conseguia fazer nada. A parceria da Barão com o Voluntário do Sertão não é de hoje, né? A gente já tem essa parceria há alguns anos, seja com atividades relacionadas à prestação de serviço, com os nossos cursos. Enfermagem, por exemplo, já fez alguns voluntários do Sertão. Então é a chance da gente estar aqui presente com essa causa voluntária, apoiando, enfim, quem precisa, que é uma coisa muito importante para a gente da Barão. A gente trouxe umas pipocas de gourmets que foram feitas pelo curso de gastronomia, que é uma forma também de mostrar um pouquinho do dia a dia do curso, dos nossos alunos. Como é uma festa junina, a gente procurou trazer uma pipoca gourmet para presentear aqui as pessoas que estão curtindo a festa. O Voluntário do Sertão, não só aqui em Ribeirão, mas a nível Brasil, já é uma ação que ocorre e é super conhecida. E a Barão poder participar disso com seus alunos, os alunos da área de saúde, enfim, até os alunos da tecnologia que cederam computadores uma vez para uma edição dessa, é uma coisa muito importante para a gente também. A BILD está sempre inovando e está sempre querendo ajudar, né? E é uma oportunidade de estar bem próximo desse evento maravilhoso dos voluntários do Sertão, que eles fazem um trabalho há anos muito legal, né? E a BILD achou isso uma grande oportunidade, tanto de ajudar e levar essa alegria também para o povo e mostrar os nossos lançamentos, o que nós temos dentro de Ribeirão, para as pessoas. Eu acho que é de suma importância você apoiar causas e como o pessoal do Voluntários do Sertão, eu acho que é muito bonito o trabalho que eles realizam, e nós não poderíamos ficar de fora desse momento tão importante, que é, digamos assim, eu acho que é um momento de confraternização deles, né? Eu acho que é importante você estar divulgando esse tipo de trabalho, estar participando de uma festa tão bonita como essa, para nós é muito gratificante. É uma realização pessoal, porque é diferente quando você doa, porque a hora que a pessoa que você atendeu olha para você, ela tem um brilho no olhar que é indescritível, que ninguém vai dizer aquele brilho que ela olhou, então tudo aquilo vale a pena. Nos Voluntários, a nossa preparação é o ano inteiro, então antes de começar a gente vai vendo a cidade, o que a cidade precisa, os profissionais que nós vamos levar, aí a gente começa a ver o que houve de errado no outro ano, o que a gente pode melhorar, então é uma tarefa do ano inteiro. Olha, é a minha paixão. Eu vou falar que a semana, sim, eu me preparo o ano inteiro para essa semana, e eu fui para ajudar as pessoas, e quando eu voltei no primeiro ano, eu vi que elas tinham me ajudado. Você cresce espiritualmente, profissionalmente, então assim, para mim foi, eu encontrei uma família no Voluntários do Sertão. A gente faz uma seleção prévia dentro da organização, e na sequência nós buscamos as próprias pessoas que são da área. Então, para analisar os médicos, tem uma equipe médica que vai avaliar o currículo, a experiência dentro da Odonto, então para cada área tem uma equipe. Nós fazemos apenas uma seleção inicial, facilitando assim essa seleção mesma com os profissionais que são todos voluntários. Nessa última edição que nós tivemos em EDC, nós estivemos em 350 pessoas voluntárias de diversas áreas. Quem quiser participar do Voluntários do Sertão, deve acessar o nosso site, na opção contato, enviar um e-mail. Sempre que nós tivermos algum evento, ação, nós enviamos e-mail para essas pessoas que estão cadastradas. E para a ação do ano que vem, que já tem data prevista para o final de abril e início de maio, as inscrições serão abertas em novembro. Então, é tudo através do site.